Comecei em 81 aqui e já estou com, estamos em 2017, então são 36 anos de luta, de batalha, de acompanhamento das mudanças, amizade que eu fiz com muitas pessoas aqui, entendeu? Então eu gosto daqui, adoro isso aqui, realmente é como se fosse a minha segunda casa. Atender o público, olhar o equipamento, cuidar do equipamento, então essa é a nossa rotina aqui, a minha e de todo mundo. A procura está sempre consertando o que está quebrado, mesmo com a dificuldade, que é grande, às vezes muita gente sabe que o país passa pela transformação e muita dificuldade, né? Então não é fácil, às vezes mesmo a gente querendo melhorar as coisas, mas a gente sabe que é complicado, é difícil. Não é do jeito que a gente gostaria que fosse, mas a gente vai levando, vai fazendo o que pode para manter o equipamento funcionando. Muito orgulho, tudo que eu tenho hoje em dia eu devo à prefeitura, eu devo serviço público. tchau, tchau. Tchau, tchau.